olá pessoal no mini curso de trabalho em madeira morta de caliano espinosa nós vamos cuidar desse tipo de ferida assim ó esses tocos que ficam quadrados como a gente deve tratar eles para ficar de forma natural olha só esse tipo de cor aqui é onde a gente vai realmente dar uma solução de forma que fique bacana que não seja de uma maneira artificial como a gente até trabalha de outras formas mas isso daqui tipo o que vamos trabalhar vai ser mais ou menos como fazer isso que tá aqui ó né que é escapar um pouco da escola tradicional de juníperos e tratar as nossas culturas caliandras que são endêmicas brasileiras que são plantas no qual a gente deve tratar de forma especial mais ou menos como ela é se comporta na natureza no ambiente aonde ela se encontra mesmo né como que acontece com as queimadas e tudo mais então espero que todos aprendam bastante porque que será um mini curso uma hora e meia mas vai ter bastante planta mostrando diversos trabalhos diferentes mesmo e mostrando para vocês o que que a gente tem de diferente aqui na escola que faz nesse processo assim muita gente trabalha diferente mas a gente decidiu trabalhar de uma forma com essa característica abrácio